E junto à cruz, diz assim a palavra de Deus, e junto à cruz, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. E junto à cruz, estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quer dizer, Maria, a mãe de Jesus, ela estava junto, junto à cruz. Ela estava ali, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê a Palavra de Deus, a gente tem que imaginar aquela cena, para a gente se transportar para aquele momento ali. Então, imagina só, você, quem aqui é mãe? Então, as mães. Agora, se você estivesse em um lugar de Maria, qual é o sentimento que você, qual o sentimento que você imagina que Maria estava naquele momento? Diz que ela estava, estava ela, a irmã dela, e algumas amigas de fé. Depois a gente vai ler, e você vai saber que João também, o apóstolo João, estava aí. Pouquíssimas pessoas ficaram com Jesus até o fim. Pouquíssimas. Daquela multidão que acompanhava Jesus, dos doze discípulos, aquela multidão que acompanhava Jesus, várias mulheres, várias pessoas que foram curadas, que foram abençoadas, ficou só a mãe, porque a mãe nunca mandou a seu filho, a irmã dela, algumas amigas, e dos discípulos, dos apóstolos, só João. Então, diz que ela estava aí, junto à cruz, junto à cruz. Você que é mãe, você sabe que se a mãe puder trocar de lugar com o filho, na hora da morte, ela troca ou não troca? Sim, anda com o filho. Então, você pode ter certeza que esse é o sentimento de Maria. se ela puder trocar de lugar com Jesus na cruz, ela trocaria. A pergunta é, ela podia? Ela não podia. Então, ela queria, se ela pudesse trocar de lugar com Jesus, ela trocaria. imagina a dor, imagina a dor, imagina o desespero, imagina na cabeça dela o que é que se passava. Aquele corpo magro, aquele corpo doente, aquele corpo ferido, aquele corpo espancado, aquele corpo nu, aquele corpo deformado. imagina uma mãe, uma mãe, uma das maiores anomalias da natureza é uma mãe ou um pai enterrar o seu filho, é os filhos que deveriam enterrar seus pais. Então, eu acredito que uma coisa que deve passar na cabeça de uma mãe ou de um pai quando vai enterrar seus filhos é ver aquela imagem quando ela segurou, ou ele segurou, aquele filho no colo. Então, ela olhando para a cruz, ela deveria se lembrar que ela foi a primeira a ver aquele homem bebê. Aquele corpo que ela está vendo ali, doente, enfermo, desprezado, humilhado, arrebentado. Um dia, foi um bebê e ela segurou no braço. Então, Maria estava sofrendo, Maria estava padecendo. Maria estava ali. A única coisa que ela podia fazer pelo filho como mãe, ela estava fazendo. Ela estava junto. Junto o quê? Junto a cruz. Agora, a Bíblia não diz, a Bíblia não diz, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ela estava junto a cruz, e que a gente pode imaginar o sofrimento que ela estava passando, a Bíblia não diz que ela estava tendo ataques de desmaio, porque você sabe que, geralmente, a pessoa, quando ela está muito desesperada, desesperada, ela está sofrendo muito, ela está em um momento como esse, ela tem ataque de desmaio, ou ela fica falando coisas sem negros, a Bíblia não diz que ela estava xingando os romanos, a Bíblia não diz que ela estava arrancando os cabelos, a Bíblia não diz que ela estava arrancando as roupas, a Bíblia fala que ela estava junto à cruz. Quer dizer, mesmo com toda aquela dor, mesmo com todo aquele sofrimento, mesmo com tudo que ela estava vendo ali o filho dela passar, que ela estava passando, a gente dá para notar que Maria, ela mantinha, por causa da sua fé, por causa da sua espiritualidade, ela mantinha uma compostura espiritual que só uma pessoa de Deus pode manter no momento de sofrimento. Ela estava passando pela dor, ela estava passando pelo sofrimento, ela estava passando pelo momento difícil, mas, ao mesmo tempo, ela não estava sendo consumida por aquele momento difícil. ela tinha uma compostura espiritual de uma pessoa de Deus. Ela estava sofrendo, mas ela não estava entregue àquele desespero, você compreende? Sim ou não? Quando uma pessoa é de Deus, quando uma pessoa se converte a Deus, quando uma pessoa entrega a vida dela para o Senhor Jesus, ela não se torna uma estátua de mato. Deus não anula os sentimentos dela, Deus não anula o sofrimento dela. Ela vai continuar sentindo tristeza, ela vai continuar sentindo dor, ela vai continuar sentindo desprezo, ela vai continuar sentindo tribulação, só que ela já não vai mais fazer, ela não vai mais ser como as pessoas desse mundo. Ela vai passar por aquele momento. Você vê que, no Salmo 23, o salmista diz mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte. fala de passar pelo vale, não fala de ficar no vale. As pessoas que não creem no Evangelho, as pessoas que não creem na Palavra de Deus, elas ficam no vale. Nós que cremos na Palavra de Deus, nós passamos pelo vale. O que as pessoas geralmente sofrem com depressão? Você sabe que a depressão é o excesso do passado. Uma pessoa ansiosa é a pessoa que tem excesso do futuro. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que tem excesso do futuro. Ela sofre com algo que vai acontecer. Uma pessoa deprimida é uma pessoa que sofre com algo do passado. Ela tem excesso do passado. ela ficou no passado dela. Ela está presa no passado dela. Ela não consegue sair do passado dela. Já a pessoa ansiosa, ela sofre com algo que ainda vai acontecer. A pessoa que é da fé, a pessoa que ela cria na Palavra de Deus, ela passa. Ela passa por aquela dor, ela sente aquela dor, ela passa por aquela tribulação, ela sente aquela tribulação, ela passa pela injustiça, ela sente a injustiça, ela sente tudo o que uma pessoa sente, mas ela não se entrega a aquilo aí. Você está compreendendo? Sim ou não? Ela mantém, ela tem uma compostura, ela tem uma posição, ela tem uma postura espiritual. ela sabe que o redentor dela vive. Ao mesmo tempo que Maria estava lá sofrendo, ela como mãe, se ela pudesse, ela trocava de lugar com o filho dela, mas ela sabia que ali estava o filho, mas ali também estava o salvador dela. Ela sabia que o salvador dela ia ressuscitar no terceiro dia. Paulo fala sobre isso. Lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 ao 10. Paulo fala assim, em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados. Então nós somos atribulados? Somos atribulados. Então, a gente que é, não é porque eu sou de Deus, não é porque eu sou de Jesus, eu sou obrigado a estar feliz todo dia, eu sou obrigado a estar sorrindo todo dia. Jesus disse que no mundo tem isso o quê? Quando você está num dia de aflição, quando você está num, tem como você estar aflito e sorrindo naquele dia? Não tem. Não tem. Tem gente que quer que a pessoa esteja sorrindo todo dia, tem gente que quer que a pessoa esteja bem todo dia. Não. Não dá. Tem dias que são difíceis. Tem dias que não dá para rir, tem dias que você perde o adquirido, você tem dificuldade financeira, você tem problema com o filho. A gente não perde a paz interior. A gente não perde a paz interior. Mas, tem dia que é difícil. Como nós falamos ainda há pouco, nós não nos tornamos estátuas de margo. uma das coisas mais interessantes que eu acho do evangelho, é que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, a gente sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, quando falam para ele que Lázaro morreu, o que é que ele fez? Alguém lembra? Ele chorou. E ele não chorou longe das pessoas, não. Ele chorou diante do público. E os judeus disseram assim, vejam só como ele amava Lázaro mesmo. Quer dizer, todo mundo ficou espantado de ver Jesus chorando. Pelo uma pessoa que ele ia o quê? Ressuscitar. Quer dizer, Jesus não escondeu suas emoções. E muitas das vezes a gente quer esconder a nossa para mostrar uma força que... Enfim. Então Paulo fala que nós vamos ser atribulados. Em tudo somos atribulados, mas ele coloca o porém. Porém, não angustiados. Você vai ter a atribulação, você vai ficar triste, mas você não vai ficar preso àquela atribulação. Você não vai ficar preso àquela tristeza. Aquilo ali vai passar. Você não vai cair numa depreta. Você não vai ficar precisando fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico. Aquilo não vai te matar, aquilo não vai te adoecer. Pode demorar um dia, dois dias, uma semana, um mês. Você vê que tem a história de Davi, que quando o filho dele ficou doente, ele não queria comer, ele não queria receber ninguém, ele ficou em jejum. Aí quando deram a notícia, olha, teu filho morreu, aí diz a palavra de Deus que ele se tomou banho, se arrumou, pediu comida, disseram para ele assim, engraçado, quando teu filho estava vivo, você não queria conversar com ninguém, você não queria atender ninguém, você não queria comer, agora que ele morreu, você tomou banho, você está conversando, você está comendo fora. enquanto ele estava vivo, eu orei, jejuei, eu fiz de tudo para que ele continuasse vivo. Agora que ele morreu, eu sei que ele não pode ir a mim, mas um dia eu irei até ele. Ele disse, eu não posso mais fazer nada. Tudo que eu tinha para fazer, eu, eu fiz. então ele, essa foi, essa era a fé de Davi, e nem os conselheiros dele conseguiram entender, ele não se deixou consumir por aquela tristeza, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, mas a gente passa por aquela tristeza, mas a gente não se deixa vencer por aquela tristeza. Perplexos. O que você entende por um momento de perplexidade? O que é um momento de perplexidade? Quem pode dizer aí? Perplexidade é quando alguma coisa acontece na sua vida que você não esperava. Por exemplo, até às vezes morre uma pessoa da sua família que ela já tinha uma idade, ela já vinha fazendo um tratamento há muito tempo, nem o que você já esperava aquilo ali, você já estava até se se preparando. É uma dor, é uma dor, é uma tristeza, é uma tristeza. Agora, outra coisa é quando acontece um acidente, acontece uma fatalidade, acontece uma coisa que ninguém esperava. Aquilo ali é algo que te deixa perplexo. O que é te deixar perplexo? É te deixar sem ação, te deixar... Sabe? Você simplesmente se sinta e não tem nem palavras. Você se é traído. Sempre já foi traído por uma pessoa que você deu a sua vida a ela, que você confiou nela. Sim por cima. Quando você soube que você foi traído, que você foi traída, você deve ter ficado perplexo, você deve ter dito assim, eu não acredito. Enquanto você não teve a prova, você... Você só foi acreditar que não teve prova. Então, como fala, aqui nós vamos passar por um momento de perplexidade, porém não desanimado. O que que acontece com a pessoa que não tem fé na palavra de Deus? Quando ela passa por momentos de perplexidade, ela desanima da vida, ela não acredita mais em nada, ela não acredita mais em ninguém. Tem gente que quando ela é traída, ela vai desanimar, ela vai dizer assim, homem é tudo igual, ela desanima do amor. Quando ela passa por um momento de perplexidade na vida dela, ela perde pessoas que ela ama, ela cai numa depressão, nunca mais sai, ela acha que a vida não vale mais a pena, mas a pessoa que tem fé no Senhor Jesus, que ela tem fé na palavra de Deus, ela vai passar também por um momento de perplexidade, mas ela não vai desanimar da vida. Porque a nossa vida, a nossa vida é Jesus. A nossa vida não são as coisas de Senhor. Perseguidos. Por causa da nossa fé em Jesus, nós vamos ser perseguidos, porém, não desamparados. Quando você é perseguido, quando a pessoa aí fora é perseguida, ela se sente desamparada. Mas, quando nós somos perseguidos, a gente sabe, talvez a gente não tenha ninguém nesse mundo para nos amparar. Mas, nós sabemos que Jesus está sempre nos amparando. Amém? como disse Jó, eu sei que o meu Redentor ainda vive. O próprio apóstolo Paulo disse, eu sei entendido. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos. A gente vai se abater também, a gente fica abatido. você vê que quem está escrevendo aqui essa carta, quem está falando isso aqui, é o homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que ele mesmo falou que não é isso que dizia o homem. E ele fala de ficar abatido. Abatidos, porém, não destruídos. Porque nós temos fé na palavra de Deus. aconteça o que acontecer com a nossa vida, nós não podemos ser destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém? Por isso a importância de você entregar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida, entregue hoje. peça ao Espírito Santo, quem dá os dons é o Espírito Santo. O arrependimento, nenhum ser humano tem o dom do arrependimento. O máximo que nós podemos é sentir remorso. Porque tem gente que ela nunca se converge, porque ela quer pela força dela se arrepender. Você nunca vai se arrepender. O máximo que você vai sentir é remorso, depois você vai fazer a mesma coisa ou vai fazer tudo. Por isso o apóstolo Paulo falou lá na sua carta em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então você diz assim, bispo, eu tenho dificuldade de abandonar os meus pecados, eu estou sempre cometendo os mesmos pecados, não é, mas fala, então você tem que orar sim, Jesus, eu queria que o Senhor me desse o Espírito Santo para que o Espírito Santo me desse aqui agora o dom do arrependimento, que o arrependimento ele é o quê? Ele é um dom, então é o dom do arrependimento, porque eu quero tomar nojo desse pecado, aí você confessa o pecado, olha, esse pecado aqui, esse pecado aqui, eu não quero mais fazer isso, eu queria que o Senhor me desse o dom, aí o Espírito Santo que você pediu, ele vai vir sobre você e vai te dar esse dom, o que é esse dom? Ele vai te dar uma tristeza, ele vai fazer você tomar nojo daquilo ali, e quando você sair por aquela porta ali, você nunca mais vai praticar aquele pecado, e você mesmo vai saber que você realmente se arrependeu, e que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, por que você é uma nova criatura? Porque você já não mais pratica aquelas obras que antigamente você praticava, amém?